A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Já só troco o DVD Que essa moda me faz sofrer Chega! Vamos estudar, gente Vamos estudar, vamos estudar Chega! Vamos trocar esse DVD aí E vamos estudar contabilidade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Na prova de curso, toda certeza do mundo é pouco Facebook.com.br contabilidade.tv Youtube.com.br contabilidade.tv Não só na prova de curso, como na prova de contabilidade Na prova de auditoria Enfim, toda certeza é pouco E pra não ter dúvidas, curta o Facebook aí Contabilidade.tv Youtube.com.br contabilidade.tv E clique nesse botão vermelho aqui Inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Gratuitamente, youtube.com.br contabilidade.tv Facebook já foi falada a página E agora tem o Instagram ali, né? Quem quiser seguir, arroba contabilidade.tv Vamos ao que interessa, que é agora da aula Chega de cantar, chega de brincar Vamos lá, DMPL Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Vamos lá então, começar a aula de hoje Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido É a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL, ela é facultativa E de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º da Lei das SA Que é Sociedades Anônimas A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados A DMPL poderá ser incluída nessa demonstração A DMPL, uma demonstração mais completa e abrangente Já que evidencia a movimentação de todas as contas do Patrimônio Líquido Durante o exercício social Inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro Então vamos ler um pouquinho da teoria aí Para depois a gente fazer um exercício no final E fixar de vez o que é a DMPL Mutações nas Contas Patrimoniais As contas que formam o Patrimônio Líquido Podem sofrer variações por inúmeros motivos Tais como itens que afetam o patrimônio total Acresce pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício Redução por dividendos Acresce por reavaliação de ativos quando o resultado for credor Acresce de doações e subvenções para investimentos recebidos Acresce por subscrição e integralização de capital, entre outros E tem itens ali que não afetam o patrimônio Tais como aí Aumento de capital com utilização de lucros e reservas Apoiação de lucros líquidos Exercício reduzindo as contas do lucro acumulado Para a formação de reservas Como reserva legal, reserva de lucros a realizar Reserva para contingências e outras Bom, isso aqui gente É uma teoria bem curta aí Que eu estou lendo para vocês A gente vai fazer um exercício prático E vai ficar bem claro tudo isso aqui Vamos lá Procedimentos a serem seguidos aí na DMPL A elaboração da demonstração dos patrimônios líquidos é relativamente simples Pois basta representar de forma sumária e coordenada a movimentação ocorrida durante o exercício Nas diversas contas do patrimônio líquido Isto é, capital, reserva de capital, reserva de lucros, reserva de reavaliação, ação de tesouraria Luxo ou prejuízo acumulado O que quer dizer a demonstração da alimentação do patrimônio líquido? Ela vai demonstrar ali as alterações que são feitas nas contas do patrimônio líquido Como o próprio nome diz Por exemplo, lá no grupo PL, patrimônio líquido Tem ali a conta capital social Reserva de capital, reserva de lucros Ações de tesouraria, entre outros Aí ele vai mostrar se entrou algo ali Ou se saiu algo de lá Entendeu? Se aumentou ou diminuiu o saldo E por aí vai, né? Os débitos e créditos Então no DMPL você consegue analisar o grupo do patrimônio líquido De uma maneira mais abrangente De uma maneira ali mais clara Entendeu? É assim que funciona a DMPL Como eu disse, eu vou trazer um modelo Eu vou fazer um exercício com vocês E aí vocês vão poder entender o que significa tudo isso aqui Mas vamos lá Como diz aqui na teoria Utiliza-se uma coluna para cada uma das contas do patrimônio da empresa Cada conta ali, por exemplo A conta ações de tesouraria tem uma coluna A conta lucros e prejuízo acumulado tem outra coluna E por aí vai, né? Então é uma demonstração ali Que eu vou trazer o modelo para vocês E vocês vão poder enxergar como funciona isso aqui As transações e seus valores estão transicionadas Nas colunas respectivas Mas de forma coordenada Por exemplo, se temos um aumento de capital com lucros e reservas Na linha correspondente de transação Transcreve-se o acréscimo na coluna de capital Pelo valor de aumento E na mesma linha as reduções nas contas de reservas E lucros utilizados no aumento de capital Pelos valores correspondentes Vamos ver tudo isso aqui no exercício Para poder ficar mais claro Mas as colunas que eu estava falando ali atrás São isso aqui Você vê que, por exemplo Essa aqui é o modelo de DMPL Ele é bastante simples Seus componentes em linha vertical são os mesmos da DLPA Que é a demonstração do lucro e prejuízo acumulado Na linha horizontal do quadro serão consignados os elementos componentes do patrimônio líquido Vamos ver aqui então Vai ser assim Aqui em cima você coloca o nome da demonstração Demonstração do lucro de patrimônio líquido Do exercício de tal ano Você coloca de 2016 do ano De 2016, por exemplo Mês 12, dia 31 No ano final do ano, no caso Aí do lado esquerdo tem a coluna com o histórico Você vê aqui tem a coluna com o histórico O saldo O saldo é assim Do ano primeiro E lá embaixo o saldo no último ano Você vê O saldo no ano primeiro X1 E lá embaixo o saldo no ano X2 E as contas vêm aparecendo aqui no meio Ajustes de exercícios anteriores Efeito de mudança de critérios contábeis Aumento de capital E por aí vai Vai aparecer nas contas aqui do lado esquerdo Depois tem outra coluna ali com o capital realizado Depois tem outra coluna ali com as reservas de capital Ágil, emissão de ações Subvenções para investimentos Reserva de lucros aqui Na outra coluna Reserva para contingência Reserva estatutária Reserva legal Lucro acumulado E os seus totais Bom, isso aqui é um modelo assim Bem abrangente aí Às vezes no exame de insuficiência Você nem vai usar todas essas contas Você vai usar uma DMPL assim Bem chuta, bem curtinha Você não vai usar tudo isso aqui Mas isso aqui é um exemplo aí De uma DMPL que eu trouxe para vocês E para ficar tudo mais claro Ficar assim mais bacana na cabeça Se eu vou trazer um exercício A gente vai resolver juntos E vai preenchendo a DMPL Vai fazendo aí passo a passo E aí vai ficar bem mais fácil entender Porque até aqui eu acho que foi muita teoria Foi só uma demonstração assim Do que é a DMPL em um modelo E agora a gente vai fazer um exercício E vai fixar Vamos lá então Exercício Exercícios aí Considere os dados extraídos Da demonstração das mutações Do patrimônio líquido de uma empresa Referente ao exercício de 2013 Aí tem aqui as contas Aumento de capital social com reservas Aumento de capital social por integralização Seus respectivos valores Enfim E no final ele pergunta A variação total do patrimônio líquido É D? Aí ele tem quatro alternativas Vai dar letra A e letra D de dado E a gente tem que estar encontrando A alternativa correta Para estar resolvendo esse tipo de questão aqui É fundamental estar conhecendo a DMPL Porque na demonstração das mutações Do patrimônio líquido É justamente a demonstração Que vai te mostrar Vai clarear para você O que aconteceu aí O que mudou no patrimônio líquido O que foi alterado para mais ou para menos E é isso que o exercício pede para a gente Então peço que vocês pausem o vídeo E tentem responder Em seguida eu vou estar mostrando A resolução do exercício E como se elabora uma DMPL Para poder estar clareando aí O conhecimento E aí galera Pausaram o vídeo Tentaram responder Agora vamos aqui Mostrar um passo a passo Como que se soluciona essa questão Do lado esquerdo Eu coloquei o enunciado Do exercício E do lado direito a resolução Para facilitar a resolução E para que encontremos A variação do patrimônio líquido Que é o que o exercício Pergunta para a gente A gente vai elaborar uma DMPL E é o que foi feito aqui A DMPL ela funciona como? Ela tem aqui do lado esquerdo As contas né Saldo inicial Reversões Lucro do período As suas destinações Dividendos né Aqui nessa coluna Onde estou passando o mouse Descendo Em sentido vertical E na horizontal Ele aparece as contas Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Lucros prejuízo acumulado E aqui nessa última coluna Da direita descendo A gente vai ter As nossas variações Do patrimônio líquido O que a gente vai fazer então? A gente vai estar Extraindo as informações Do exercício E encaixando na nossa DMPL E você vai seguir a ordem Aqui né Por exemplo aqui ó Primeiro fato que acontece É o aumento de capital Com reservas No valor de 45.500 reais Então você vai vir aqui né Na conta reserva de capital Onde estou passando o mouse Vai descer né Você vai colocar aqui Menos 45.500 Porque você está tirando Está tirando aqui Das suas reservas E passando aqui Para a conta capital social né No valor de 45.400 Então você vê que é uma conta Que já estava no PL Que é a reserva de capital E passou para a conta capital social Sendo assim Não alterou o seu patrimônio líquido O valor foi zero Ele não alterou Porque são contas Que já estavam lá dentro Do patrimônio líquido A gente conhece isso Como fato permutativo É uma permuta Apenas mudou de lugar Dentro do patrimônio líquido Então não teve variação Assim no seu PL Continuou a mesma coisa Apenas mudou de lugar Dentro do PL O segundo aconto Que aparece aqui É o aumento de capital social Por integralização No valor de 55.500 reais Então você vai ver aqui né O capital social Ele aumentou No valor de 59.500 reais E por que ele aumentou Assim do nada Aumentou justamente Porque os sócios Injetaram dinheiro na empresa Então a conta capital social Ela aumenta Com dinheiro vindo de fora Da empresa Não é nem do lucro E nem de Nenhum outro lugar Foi o sócio mesmo Que resolveu tirar do bolso E colocar na empresa Então a conta capital social Aumenta 59.500 Obviamente né Se ela aumenta Com dinheiro vindo de fora Você tem um impacto positivo Ali no seu patrimônio líquido De 59.500 reais Que é justamente Onde estou passando o mouse Aqui Então ele aumentou 59.500 reais Aí a terceira informação A gente vai ver As reversões Contas reversões Para facilitar aqui Como tinha a reversão De reservas de contingência No valor de 10.500 reais E a reversão de reserva De lucros a realizar No valor de 3.780 reais Eu somei as duas contas Deu o valor aí De 14.280 Somei as duas E encaixei aqui já O valor somado No valor de 14.280 Então para ficar mais fácil Eu poderia também Fazer as duas contas Separadas Uma de 10.500 Uma de 3.780 Mas para estar facilitando Deixando a nossa DMPN um pouco mais curta Eu resolvi somar As duas reservas E colocar aqui No valor de 14.280 Então reversão de reservas É justamente isso Você tinha lá na sua Reserva de lucros Um valor de 14.280 E você tirou dela E passou para a conta Lucros e prejuízos acumulados Então saiu daqui E passou para cá Saiu da reserva de lucros Passou para lucros E prejuízos acumulados 14.280 reais Como são contas Que estão dentro Do patrimônio líquido Ele acaba Que não alterou nada No seu PL Ele só mudou de lugar Foi também Uma permuta Então você vê Que aqui aparece Com variação Do total do PL De zero Não aparece nada aqui Aí seguindo Aqui a nossa ordem A gente vai ver Aquisições de ações Da própria empresa No valor de 980 reais Isso aqui É a conta Ações em tesouraria Ações em tesouraria É quando uma empresa Compra Ações dela mesma Para tirar Para diminuir O valor do capital social Tirar ações do mercado Sendo assim É uma conta redutora Do patrimônio líquido Então ela comprou Dela mesma 980 reais Diminuiu o patrimônio líquido Tendo um impacto Negativo De 980 reais Aqui no PL Por isso que ele aparece Negativo Entre parênteses Aqui no valor De 980 reais Para quem não sabe Na contabilidade A gente quando usa O valor positivo A gente escreve normal E quando usa O valor negativo A gente coloca Entre parênteses Você pode fazer também Em caso Porque não é negativo Mas termo contábil Mesmo É entre parênteses Que a gente usa Por isso que ele aparece Reduzindo aqui O nosso total do PL Na nossa coluna Seguindo a nossa ordem A gente vai ver O lucro líquido Do exercício No valor de 49 mil reais O que aconteceu aqui Foi justamente Aqui no lucro do período Você vai vir na conta Lucro do período E ela aumenta Em 49 mil reais Se você teve Um lucro de 49 mil reais Obviamente Você tem um impacto positivo No total Do seu patrimônio líquido De 49 mil reais Por isso que a gente Copiou aqui Esse 49 mil reais Ele representa O lucro do período E agora Aqui em verde É a proposta Da administração De destinação Do lucro São as transferências Para a reserva Aí também Para facilitar Como tem Três reservas A reserva legal No valor de 2450 A reserva estatutária De 18 mil e 25 E a reserva de lucros A realizar de 525 Eu somei tudo Deu o valor de 21 mil reais E para deixar A DMPL mais enxuta Eu peguei Esse valor de 21 mil reais Que representa As três reservas E já joguei aqui Direto nas destinações Da reserva Sendo assim Ele Ele tinha ali Uma reserva de lucro De 21 mil reais Ele absorve Aquele prejuízo De 21 mil reais E tem um impacto Negativo de zero Negativo não Perdão Tem um impacto de zero Não acontece nada É uma permuta aqui também No seu patrimônio líquido Não acontece nada E a última conta Para finalizar A nossa DMPL É essa conta Distribuição Dividendos obrigatório Dividendos obrigatório Você vai estar vendo aqui Que a de 42 mil e 280 reais Ela aparece Com sinal negativo Porque Dividendos É uma conta Que vai lá Para o passivo Circulante É uma conta Que a empresa Tem obrigação De estar pagando Para os acionistas E de onde Que são esses dividendos Saiu parte Da reserva de lucros No valor de 14 mil e 280 reais E outra parte Saiu de lucros Prejuízo acumulado No valor de 28 mil reais Dando um total De 42 mil e 280 reais Você pode até Somar aqui Tirar a prova real 14 mil e 280 reais De dividendos Vai sair Da reserva de lucros Mais 28 mil reais Que vai sair De lucros Prejuízo acumulados Vai dar um total De 42 mil e 280 reais Que é justamente O valor que equivale Aos dividendos Obrigatórios Por isso que ele aparece Sinal negativo aqui Porque ele vai lá Para o passivo Circulante Afinal a empresa Tem que pagar Essa conta Para os sócios Acionistas Para os acionistas Agora Como você vai saber O que o exercício pergunta É a resposta final A variação total Do patrimônio líquido É de Como a gente vai saber A gente vai estar olhando Apenas essa coluna aqui Que afeta o patrimônio líquido Que é essa coluna Aqui da direita A gente vai pegar aqui O saldo inicial Era zero Depois teve um lucro Do período De 49 mil reais 49 mil reais Aqui onde estou passando O mouse Daí as destinações Ficou em zero Os dividendos Saiu menos 42 mil e 280 Então você teve que pagar 42 mil e 280 reais Você diminui aqui Meu mouse está um pouco ruim Realização de reserva De lucros Não aconteceu nada Aumento do capital social Do sócio Eles colocaram Mais 59 mil e 500 reais Eles tiraram do bolso E colocaram na empresa E ações tesourarias Você vai diminuir 980 reais Dando um total De 65 mil e 240 reais Positivo Portanto É gabarito letra D De dado 65 mil e 240 reais Positivo Essa é a variação total Do patrimônio líquido Espero que tenha ficado Bem claro A questão Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para a Contabilidade TV Ou hotmail.com Vou ter o maior prazer Em respondê-las Peço que refaçam o exercício Tentem elaborar Esse DMPL Eu aconselharia vocês Copiar no caderno Tirem esses valores Que eu escrevi E tentem encaixar Os valores Na sua DMPL Tenta uma Duas Três vezes Vai chegar uma hora Que você vai Ficar automático Você vai saber Para onde vai Cada conta Aqui na nossa DMPL E você vai resolver De uma maneira Tranquila E objetiva E por último Eu quero agradecer A Rosely Simões Ela está sempre acompanhando O canal Mandando dicas E sugestões Aquele abração É para você Para todo mundo Que acompanha o canal Também Aquele abraço Tudo de bom E falar um pouco Sobre as apostilhas Em PDF Que a gente elaborou Para poder estar Ajudando você Concurseiro Você que está Estudando o exame de suficiência Para estar estudando Bem na prova Tem ali o curso de contabilidade Em 10 módulos Com 890 páginas Várias questões Teoria Questões comentadas Do exame de suficiência De concurso público Para você estar Podendo aprender E treinar em casa O curso de contabilidade De custos 5 módulos Com 294 páginas E o curso de auditoria Em 9 módulos Com 536 páginas Lembrando que Essas matérias Contabilidade geral Curso de auditoria É a que tem maior peso No exame de suficiência Provavelmente Se você estiver Dominando essas 3 Você consegue passar Tranquilamente Pela prova Do exame de suficiência Lembrando também Que eu estou usando Esse material Essas apostilhas Para estar fazendo O curso gratuito De contabilidade Aqui no YouTube E se você tiver O material em mãos Fica mais fácil Estar acompanhando O curso Vou deixar o link De uma aula demonstrativa Totalmente grátis Você pode estar Acessando aqui Na descrição Do vídeo É bem fácil Você clica lá Se você gostar Aí você compra Se você não gostar Aí não tem problema Apenas acompanha o canal Em vez dos vídeos O valor Qual que é o valor Se você quiser Se você quiser apenas A apostila de contabilidade É 20 reais Se você quiser apenas O pacote 2 Que é a apostila de auditoria Sai 20 reais também O pacote 3 Que é somente curso Sai 20 reais E se você quiser tudo Para poder ficar bom mesmo Aí você compra Tudo por 50 reais Além de dar uma força Para o canal Você vai poder Estar agregando conhecimento Para você Como comprar Você vai estar Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com E solicitar o seu pacote O segundo passo Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E o terceiro passo Ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail Vou estar enviando Para você por e-mail Você imprime Ou você lendo Seu tablet No seu computador No seu celular Ali no ônibus Ali você está Meio à toa Aquela viagem De uma hora no ônibus Pegando aquele trânsito De São Paulo Você vai lá E dá uma lida Na apostila 10 minutos por dia Que você lê Com certeza Você vai estar melhorando No seu conhecimento E muito obrigado Novamente peço Que vocês cliquem neste link Para estar inscrevendo Nosso nosso canal no YouTube Compartilhe Divulgue no Facebook Nas redes sociais Deus abençoe Tem que manter a fé Para poder Para poder progredir Na carreira Nos estudos Na profissão E é isso Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui